Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao UFMT Portas Abertas. Vamos dar início agora à nossa oficina sobre formação jornalística, uma breve abordagem das teorias e práticas profissionais, com o profissional professor Antônio Sebastião da Silva. Boa noite, professor. Oi, Antony Vinícius, boa noite, tudo bem com você, né? Prazer conhecê-lo, prazer conhecer também a Tânia. Anjolin, né, que vai mediar aqui junto conosco. E eu quero aproveitar e cumprimentar a todos vocês que estão assistindo essa live, né, com essa proposta que nós fizemos, na verdade, trazer algumas análises, apresentações do curso de jornalismo do curso Araguaia, né, o UFMT Araguaia. Nós temos muitos pontos importantes que nós queremos apresentar pra vocês, tá? Então, portanto, uma boa noite a quem está nos assistindo. E queremos também cumprimentar as alunas que vão estar conosco, a Juliana Santana, do Santos. Boa noite, Juliana. Boa noite, Luara da Silva Romão. Boa noite, a Thalita Sabrina. Boa noite, a Tainara Fernandes. E nós estamos aguardando também a Bárbara Argolo, né, Soares, que faça parte também desta nossa conversa. Eu já estou aqui. Ah, já está aí. Então, boa noite para você. Eu não tinha te visto, tá bom? Boa noite. Boa noite. Bom, então, feitos os cumprimentos. Eu quero, inclusive, agradecer a própria UFMT também por realizar esse evento, né? Eu acho que é importante, vejo com certeza que é importante apresentar os nossos cursos. São muitos cursos que a UFMT tem e entendo que quem está assistindo está interessado. É um momento importante de fazer escolhas, né, do curso. E espero que nós possamos realmente trazer pontos que sejam, que mostrem realmente aquilo que nós temos do curso e que vocês depois, evidentemente, tenham interesse pelo curso de jornalismo. Nós gostamos muito. Eu sou professor do curso de jornalismo. Aliás, eu não me apresentei ainda. Eu sou o Antônio Sebastião da Silva. Aliás, o Antônio me apresentou, mas eu sou professor do curso de jornalismo, né? Estou na Araguaia já faz um bom tempo. Eu sou mestre e doutor, né? Aliás, o curso de jornalismo da Araguaia, nós praticamente todos, né, somos doutores, né? Quem ainda não havia feito o doutorado está concluindo. Então, nós temos uma equipe realmente de bons docentes, docente, de bons professores, muito qualificados, né, no curso de jornalismo. Bom, inicialmente, gostaria de... Para aqueles que não moram na região do Araguaia, para aqueles que estão fora da região do Araguaia, gostaria de dizer que nós estamos aqui no campus Araguaia, né, aqui na divisa do estado de Goiás, né? Nós estamos na unidade 2. Aqui tem duas unidades do campus. Nós estamos na unidade 2, na cidade de Barra do Garças. Eu costumo dizer a linda Barra do Garças, a maravilhosa Barra do Garças. Cidade muito bonita, diga-se de passagem. E ao lado, né, da cidade do Pontal do Araguaia, né, que são duas cidades, portanto, de Mato Grosso, e na divisa com Aragaças, que está no estado de Goiás. Então, o que divide o estado de Goiás e Mato Grosso é apenas uma ponte e as ruas, elas se conectam, se interligam, e são, na verdade, três cidades juntas aqui. Fazendo uma análise, assim, bem sucinta, eu diria que nós temos em torno de 90 mil habitantes envolvendo as três cidades, né, que seria Barra do Garças, Aragaças e Pontal do Araguaia. Nós estamos às margens do Rio Araguaia, que é um rio símbolo, né, do estado, da região, né, também símbolo do Brasil. É um rio maravilhoso, muito bonito. Nós temos praias nesta época, é claro que Covid, infelizmente, né, não é possível, nós não estamos tendo esses eventos, enfim, tá. O Campo do Araguaia tem, da UFMT, quer dizer, o Campo do UFMT do Araguaia tem três institutos. O Instituto de Ciências Humanas e Sociais, da qual faz parte do curso de jornalismo, né, que nós chamamos de CHS, o Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, o ICBS, e o Instituto de Ciências Exatas e da Terra, o ICB. Ao todo, são 16 cursos de graduação no Campo do Araguaia, além de cursos de pós-graduação. O jornalismo é um desses cursos, né. Bom, eu sei que a curiosidade de vocês, entendendo aí o espaço, vocês construindo a imagem do espaço, né, onde nós estamos, o curso de jornalismo, ele, para que você forme, para que você, ao entrar no curso e termine o curso, são quatro anos, são oito semestres, né. O curso, na verdade, ele funciona, ele tem aulas no período noturno, das 19 às 23 horas. A cada ano, são 49 alunos que ingressam no curso de jornalismo pelo Enem, né, e nós temos apenas uma entrada ao ano, com 49 alunos. O nosso curso é de bacharelado, né, portanto, quem faz o curso de jornalismo depois entra no mercado de trabalho, né, diferentemente das licenciaturas que se formam, né, o aluno, o estudante se forma para a atividade educacional. No caso do jornalismo, você forma para uma atividade profissional. E aí, exercer a sua atividade, o campo do jornalismo é muito amplo, né, você pode trabalhar nos veículos tradicionais, como jornal, revista, rádio, televisão, assessoria de imprensa, enfim, né, a uma gama muito grande, né, de atividades profissionais dentro do campo do jornalismo, principalmente com a chegada das novas tecnologias que ampliou consideravelmente o campo do jornalismo. O curso de jornalismo em si, falando do curso de jornalismo, nós temos disciplinas teóricas e disciplinas práticas, né, meio a meio, né, então você tem aquelas disciplinas reflexivas em que o professor traz muitas informações importantes e os alunos analisam pensadores, enfim, escolas, as mais diversas, que estão relacionadas à comunicação e ao jornalismo, né, porque é necessário fazer reflexões para que depois você consiga fazer uma prática, né, transformadora, que a gente não entre no curso e depois saia fazendo aquilo que já está posto, né, que nós temos capacidade de criar, pensar em ética, enfim, né, pensar com muito mais amplitude e o mundo, né. O jornalismo tem essa função, né, a formação da cidadania, a formação da ética, para que as pessoas, para que o estudante, para que o formado, o egresso, tenha uma visão realmente profunda do que é uma sociedade e ele possa desenvolver amplamente, com muita especificidade e competência, as práticas. Nesse cipoel todo, ou seja, com essas disciplinas que nós temos, do campo teórico, e do campo prático, nós também temos os trabalhos de pesquisa. Nós realizamos pesquisa no curso de jornalismo do Campus Araguaia da UFMT. São projetos de pesquisa que visam, na verdade, pensar, refletir, né, sobre o jornalismo, pesquisar o jornalismo, pesquisar a comunicação. Daqui a pouco, os estudantes que participam desses projetos vão poder falar com vocês, vocês vão poder fazer perguntas. Para além dos projetos, para refletir, pensar, nós temos os projetos de extensão, que nós chamamos aqueles que formam o aluno para a prática, para ele fazer matéria de jornal, fazer matéria de revista, para que ele possa desenvolver atividades de audiovisual, ligado ao rádio, à televisão. Nesse sentido, nós temos o projeto FOCAIA, que nós vamos apresentar daqui a pouco, o Botoblog, que é também uma página de internet, que trabalha com meio ambiente, e núcleo de práticas digitais, que é um outro projeto importante, que trabalha com audiovisual, inclusive com prêmios, é um trabalho importante que vem ganhando prêmios aí no Estado, com audiovisual, produção cinematográfica, curtas metragens, documentários, etc. Bom, o que se estuda no jornalismo e o que é ser jornalismo? Eu acho que quem quer fazer jornalismo faz essas duas perguntas, são importantíssimas. O que é estudar, o que estuda no jornalismo? Para além disso, o que é ser jornalista? E é isso que nós vamos tentar explicar para você, então, a partir de agora, com os estudantes que estão aqui, todos eles são estudantes, foram e são estudantes do curso de jornalismo. Inicialmente, inicialmente, eu quero convidar uma estudante que é muito empenhada no curso de jornalismo, já está quase terminando o curso, para falar um pouco da sua experiência, das suas impressões sobre o curso de jornalismo. Essa estudante, ela participou de projetos, participou de pesquisa, participou de eventos nacionais, trazendo bons trabalhos, enfim, é uma pessoa experiente. Então, nós começamos aqui, e eu peço a palavra, para estudante de oitavo semestre do curso de jornalismo, que é a Bárbara Argolo Soares. Bárbara, boa noite, suas impressões, seja bem-vindo aqui. E nós gostaríamos que você nos dissesse como é estudar jornalismo, o que é ser jornalista. Oi, gente, boa noite. Como o Antônio já disse, meu nome é Bárbara. Eu estou ali na reta final do curso. Se não fosse a pandemia, já estaria formada, ainda mais tudo tem seu tempo, né? E aí, estou no último semestre, eu já venho de uma outra graduação, eu fiz direito. Então, quando eu ingressei no curso de jornalismo, eu me propus a participar de tudo o que eu tivesse tempo, disponibilidade, e para aproveitar mesmo tudo que a universidade me oferecia ali gratuitamente. No caso da Universidade Federal, ela oferece muitas oportunidades para você não ficar apenas na sala de aula. Então, eu fiz pesquisa, faço pesquisa, extensão, participei de assessorias, de eventos. Então, tudo que tinha para fazer, eu fazia, porque eu queria viver tudo aquilo na sua, quase 100%. Então, eu tinha o meu tempo todo ocupado ali na universidade, até quando eu pude, né? Que fui bolsista de projeto, fui monitora, então, assim, eu ajeitei muito bem todos esses quatro anos. Uma das vivências que me marcaram foi a pesquisa, porque eu vim, eu cursei direito numa faculdade particular e eu não tinha isso de pesquisa nessa faculdade. É bem diferente o incentivo à pesquisa em universidade federal e particular, porque é particular fora da área de trabalho. Então, eu não tive muita escolha, né? Poucos professores trabalhavam com pesquisa. E era uma área que eu não gostava muito, então, não tinha porquê eu me aprofundar. já no jornalismo, eu entrei no projeto de pesquisa, acho que no primeiro ano da faculdade, no segundo semestre, quando eu entendi mais ou menos a temática que eu queria trabalhar. Eu trabalho com o Antônio, que é o meu orientador, o meu professor, há mais de quatro anos. E a pesquisa me levou a lugares incríveis. eu brinco que, às vezes, eu falo de uma forma empolgante sobre a pesquisa, a nossa linha de pesquisa, o tema que a gente pesquisa, propriamente dito, é sobre política e nativas. Então, não é um assunto que todo mundo se interesse, mas é um assunto que eu acho que todo mundo precisaria estudar nem que fosse um pouquinho para entender tudo o que acontece. E, assim, eu já participei de vários eventos como acontece, a gente meio que cria um calendário anual de eventos e vai escrevendo para submeter trabalhos, para enviar trabalhos para esses eventos dentro da nossa temática. Então, eu já fui para Campo Grande, eu já fui para Belém do Pará, Goiânia, Rio Verde, que é também Goiás, Cuiabá, enfim, todos, trabalhos feitos com a pesquisa. O que é mais legal, assim, o que me marcou muito em relação a pesquisa é poder ser pesquisadora, me denominar mesmo. Eu sou, mas o que você faz? Eu sou pesquisadora, eu sou uma cientista, eu pesquiso dados, eu pesquiso fatos, eu pesquiso sobre política, porque as pessoas tendem a ter que pesquisadora é só quem faz exatas lá e descobre alguma coisa do outro mundo. Não, eu estou todos os dias pesquisando, eu estou todos os dias pesquisando e entendendo como funciona a política na América Latina. então, isso é extremamente importante. Dentro de todas as áreas, nós temos pesquisas importantes que são pouco reconhecidas e poder dizer hoje que eu sou pesquisadora, eu tenho, eu trabalho com outras coisas porque eu preciso me manter, nós tivemos muitos cortes e sem condições de não trabalhar e viver só de pesquisa, infelizmente, mas sempre balanceando ali e tentando levar as duas coisas porque é extremamente importante o trabalho que a gente faz. Destaco aqui o empenho também do próprio professor Antônio que não deixa a pesquisa acabar por mais que a gente desanime e assim, porque a pesquisa como ele mesmo já me várias é um processo solitário, você senta, você lê, você entende, mas te leva a lugares, é como se você tivesse, por exemplo, no nosso caso onde nós estudamos as narrativas políticas, nós estudamos o que foi posto, o que foi dito e por quem foi dito e por que aquilo que foi dito foi colocado no texto. Parece meio doido, mas é muito empolgante entender quando você entende que foi colocado o A ao invés do B por algum motivo, isso é o start da pesquisa, mas por que? A política é X ou é Y? E parece um pouco empolgante, mas a gente tem trabalhado duro nesses quatro anos, o Antônio já tinha o grupo de pesquisa, ele já mantinha e sempre com foco na pós-graduação, a Juliana vai falar melhor que ela foi aluna do Antônio, está concluindo a pós-graduação dela, acho que já até concluiu, então ela vai poder dizer com mais clareza que ela chegou no alvo que eu almejo, né, que eu estou aí nessa cada com o Antônio na pesquisa, mas como que é essa pesquisa? O que é pesquisa científica? O que é pesquisa? Porque assim, às vezes a gente cria uma visão muito, como que eu digo, muito individualista do que é pesquisa, muito difícil, nossa, pesquisa científica, eu não dou conta, dá conta, você pensou, você leu, você entendeu, raciocinou, tirou uma conclusão sobre determinado assunto, você está pesquisando, você é um pesquisador, o que a gente faz é direcionar essa leitura, essa energia para um ponto, para um tema, para um assunto e buscar soluções para as perguntas que nós nos propomos a responder. Então, a pesquisa é um processo lento, de um engrenar, vai funcionando aos poucos e um processo mesmo, assim, no linguajar mais popular de formiguinha, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, no final nós chegamos às nossas conclusões sobre as experiências de poder participar de congressos são extremamente enriquecedoras, porque minha primeira apresentação em congresso, eu me lembro hoje, eu estava muito nervosa, porque eu achava que eu não sabia nada sobre o tema que eu estava falando, porque tinham muitas pessoas me ouvindo, tinham pessoas que eram inteligentíssimas, que sabiam muito sobre o assunto e talvez não me saísse também quanto eu gostaria por medo, mas eu fui com medo mesmo, como a gente sempre diz, e deu muito certo, e eu vi que realmente aquilo era empolgante para mim, aquilo era uma coisa que realmente me movia, e eu quero mais disso, e fui buscando outros congressos nacionais, fui buscando congressos regionais, que é assim, o regional é como se fosse no nosso estado, na nossa região aqui, centro-oeste, e os nacionais são fora da nossa região, então eu fui até para Belém do Pará, uma peregrinação, porque eu saí de Barra do Garças para chegar até lá, mas foi muito gratificante, tanto com a pesquisa, quanto com a extensão, e poder aplicar, porque a pesquisa, além de ser esse processo de leitura, de condições, de engrenagens, ela é uma aplicação do que a gente aprende em sala de aula, é uma aplicação da prática, da teoria, né, como se fosse, porque eu digo que é como se fosse a prática, mas não é uma prática que vocês estejam acostumados a ver como a Thalita vai poder falar com a gente, de estar no meu trabalho, de estar fazendo algo relacionado ao jornalismo no sentido de ser órgita, de ser um âncora de um final, trabalhar em uma redação, a pesquisa nos proporciona práticas diferentes, diferentes, então a gente consegue colocar ali dentro, a gente aprendeu na sala de aula, por exemplo, eu me interessei pela pesquisa no segundo semestre, eu ainda tinha aulas iniciais de teorias do jornalismo, teorias da comunicação, história da comunicação, então as minhas disciplinas práticas ainda não haviam começado, eu queria de alguma forma aplicar o que eu estava aprendendo na sala de aula em algum lugar e por muitas vezes eu apliquei as teorias de história da comunicação, as próprias teorias da comunicação que eu aprendi há três anos atrás, eu ainda uso nos meus textos sempre, eu ainda falo sobre elas todas as vezes que eu vou apresentar um trabalho, todas as vezes que eu vou fazer um artigo, que eu vou escrever um texto sobre a minha pesquisa, eu ainda uso as teorias da comunicação, então é uma aplicação de um processo feito durante todo o curso que eu chego agora e consigo e consigo aplicar mesmo, consigo organizar isso e usar na pesquisa, então é um processo solitário, não é um processo fácil, mas é um processo válido, é um processo contagiante, né, contagiante, para os estudantes, principalmente por causa das possibilidades, então no curso de jornalismo você pode ou apenas ficar com a teoria que te é apresentada ali dentro da sala de aula de uma forma diária, ou você pode aplicar essas teorias às práticas, seja pela extensão que as meninas vão explicar depois, que é assim muito rica em aplicação prática, ou seja pela pesquisa que muitas vezes a gente entende que seja apenas um processo teórico, mas ao meu ver não é apenas um processo teórico porque eu aplico muita coisa que eu aprendi durante o curso nas minhas pesquisas, então acaba tornando-se um processo prático, não é porque eu não estou descobrindo a roda que não seja um processo prático da minha área de estudo, entendeu? Eu tinha separado algumas fotos, mas eu acho que eu não vou conseguir abrir aqui para vocês verem o apresentador, deixa eu ver se eu consigo, para vocês terem uma ideia de como vai participar desses eventos, desses congressos com a pesquisa e o quanto para mim na visão de estudante da Universidade Federal, vou reiterar porque na universidade particular eu não tive essas mesmas oportunidades, como estudante foi e é porque eu ainda pretendo participar de mais eventos acadêmicos durante esse ano mesmo de forma online é o acesso para um caminho final que é o meu mestrado que é o meu doutorado mas que mais que isso é uma realização pessoal profissional e poder contar com essa experiência que a universidade me proporcionou é muito bom e é impagável eu vou tentar abrir as fotos aqui para vocês verem porque eu separei fiz uma apresentação só que eu estou pelo IPA eu não vou conseguir abrir só um segundo se alguém quiser fazer alguma pergunta não sei como funcionam as perguntas talvez a gente pode deixar as perguntas para o final você que está aí assistindo vá escrevendo no papel as suas dúvidas e no final nós vamos ter um tempo para que você possa fazer as perguntas tá bom e a Tânia vai nos ajudar inclusive na mediação desse processo tá bom fiquem tranquilos e mais no finalzinho né nós formulamos as perguntas bom enquanto a tá abrindo aqui enquanto a Bárbara organiza ali então o curso de jornalismo no curso de jornalismo você tem as atividades práticas o fazer o fazer jornalismo o fazer reportagem né mas você também tem as atividades de pesquisa isso que é gratificante penso eu dentro do campo dentro da universidade pública porque você tem professores que desenvolvem pesquisa que trabalham com pesquisas como é o caso do jornalismo então você pode entrar num grupo de pesquisas um grupo de pesquisa para que você então possa avançar nesse campo o que que a gente pesquisa claro a gente pesquisa o jornalismo a gente analisa o jornalismo quer dizer então dentro da universidade geralmente você você faz escolhas você escolhe se você quer ir para o trabalho né quer dizer sair fazer reportagem enfim exercer a sua função de jornalismo você pode também atender a essas práticas essas propostas né que a Bárbara disse fazer uma pós-graduação fazer um mestrado um doutorado quer dizer ser um pesquisador da área do jornalismo da comunicação tá então você faz escolhas dentro do curso evidentemente né tem jornalismo tem estudantes que gostam da prática né entra e ele tá mais focado na prática ao sair do curso ele já vai logo para as atividades práticas aqueles que tem interesse mais de analisar de pesquisar né enfim ou fazendo até mesmo as duas coisas né Bárbara sim conseguiu dá por exemplo eu trabalho na área de comunicação e ainda sou pesquisadora não é fácil mas eu acho que eu não vou conseguir abrir Bárbara então acho que nós podemos deixar mas vai chegar na parte da na parte da da extensão eu volto e tem outra extensão lá consegui abrir então Bárbara então para o seu despedido eu entrei por outra isso conseguiu me entender tá picotando um pouquinho mas vamos fazer o seguinte você fica por aí daqui a pouco a gente volta para conversar pode ser? certo tá ok bom eu gostaria também de trazer aqui para falar conosco a Juliana Santana a Juliana já passou por todo esse processo né Juliana já passou pela pela graduação já terminou foi para pós-graduação já fez o mestrado já terminou e eu gostaria que ela dissesse para a gente então o que é ser jornalista como é ser jornalista como é que é esse trabalho de estar na graduação como é que é isso Juliana ser graduanda né terminar o curso depois ir para pós-graduação quais são as suas impressões desses quatro anos de curso de jornalismo Juliana boa noite Juliana Santana será que nós podemos colocá-la aqui na tela opa eu estou oi estou me ouvindo agora estamos e te vendo também boa noite obrigado por vir aqui participar conosco desse evento boa noite eu que agradeço o convite é sempre uma honra estar aqui de volta no curso meu nome é Juliana Santana para quem não me conhece eu tenho 25 anos eu me formei no curso de jornalismo no ano de 2017 concluí o mestrado também ano passado em março de 2020 sou mestre em estudos de cultura contemporânea me formei aqui na UFMT de Cuiabá e o Antônio me convidou também para falar um pouquinho sobre essa minha experiência na iniciação científica durante a graduação eu estava ouvindo a Bárbara aqui e eu me identifiquei muito com o relato dela porque eu segui mais ou menos a mesma linha eu ingressei na iniciação científica no segundo semestre eu tive uma surpresa porque eu entrei no curso de jornalismo achando que eu ia gostar das disciplinas práticas entrei empolgada com fotografia com documentário mas para minha surpresa eu tive uma identificação muito grande muito forte um desempenho melhor nas áreas nas áreas teóricas eu gostava muito das disciplinas como teoria de comunicação semiótica estudos de linguagem e foi isso que me atraiu para a iniciação científica eu comecei a fazer a iniciação científica com o professor Antônio eu entrei no grupo de pesquisa dele no segundo semestre e permaneci nesse grupo até a minha formação e quais foram os benefícios que a iniciação científica me proporcionaram bom o primeiro deles foi começar a entender como funciona a estrutura de um trabalho científico o que era uma introdução como definir um problema uma pergunta a pergunta que nós vamos responder com a nossa pesquisa estabelecer objetivos geral e específico apresentar uma boa justificativa o porquê que o seu trabalho é relevante para a sociedade porquê que ele é importante para a comunicação ter uma boa fundamentação teórica também porque a pesquisa ela é feita com base em dados em teorias em autores não é algo que a gente tira da nossa imaginação ter também uma boa metodologia quais são os procedimentos que você vai adotar ali na sua pesquisa para executar para atingir os seus objetivos e apresentar resultados quando eu entendi como funcionava essa estrutura de trabalho científico eu comecei a ter mais facilidade para produzir artigos científicos e também uma maior facilidade para produzir o meu TCC no final da graduação o TCC ele é um momento muito crítico para muitos estudantes mas quando você tem uma bagagem ali com a iniciação científica se torna muito mais fácil para você por exemplo quando eu cheguei no final da graduação eu já tinha em mente o tema que eu queria trabalhar qual seria o meu problema que metodologia eu iria utilizar que eu utilizei a mesma metodologia do grupo de pesquisa eu já sabia quais seriam os autores que iriam embasar o meu trabalho então assim você já chega um passo à frente sem contar que também durante a minha graduação eu produzi alguns artigos científicos que me proporcionaram participar de congressos de comunicação a nível regional e nacional para vocês terem uma noção acho que durante a minha graduação eu participei praticamente de todos de todas as edições do Intercom eu fui para Brasília fui para Campo Grande fui para Goiânia durante o mestrado eu fui para Belém do Pará então assim além de você ter a oportunidade de conhecer outros lugares ter essa troca cultural você também enriquece o seu currículo currículo Lattes que é um ponto muito importante para quem pretende seguir essa carreira acadêmica ingressar no mestrado e no doutorado porque o currículo Lattes é um ponto de avaliação então você enriquece o seu currículo quando você participa desses eventos você enriquece o seu currículo quando você publica artigos e tudo isso são benefícios que a iniciação científica te proporciona sem contar também a oportunidade que você tem de fazer network nesses eventos porque você conhece pesquisadores e professores de todo o Brasil e você aprende muito gente esses eventos eu acho que assim são maravilhosos porque você aprende assistindo as apresentações porque você observa qual é a metodologia quais são as pesquisas que estão sendo feitas pelo Brasil na área de comunicação e você aprende também quando você expõe o seu trabalho porque você recebe um feedback ali dos avaliadores também temos como benefício da iniciação científica o fato de eu ter feito a iniciação científica e depois ter seguido um mestrado me trouxe uma opção a mais de carreira como o Antônio disse o jornalismo você pode seguir diversas áreas assessoria de imprensa você pode trabalhar com redes sociais fotografia e além de tudo isso agora eu tenho a opção também de seguir a área de pesquisa ou docência e durante nesse atual cenário é sempre bom ter uma opção a mais bom agora eu vou falar um pouquinho também sobre a minha transição da graduação para o mestrado para aqueles que têm interesse em ingressar no mestrado eu trouxe aqui alguns pontos que eu passei que eu vou falar um pouco sobre a minha experiência e que talvez possa ajudar vocês o primeiro deles é ter em mente que universidade e que programa de pós-graduação você pretende fazer por quê? porque você vai se preparar especificamente para aquele programa porque você vai escrever o seu projeto de acordo com a linha de pesquisa desse programa você vai pesquisar o currículo LAT dos professores que lecionam nesse programa porque assim o seu projeto não fica solto e vai ser muito mais fácil de ser aprovado outro ponto que pode parecer bobo mas que é muito importante é você fazer uma leitura atenta do edital do processo seletivo porque às vezes a gente acaba entregando documentação incompleta ou documentação errada e isso já te tira do processo seletivo então fazer uma boa leitura do edital outro ponto que eu já disse aqui que é escrever o projeto de acordo com a linha de pesquisa e se possível solicitar a orientação de algum professor da graduação como você acabou de formar ali entrar em contato com seu orientador ou então entrar em contato com alguém que já passou por esse processo que já esteja no mestrado isso pode te ajudar bastante na minha época eu solicitei o auxílio do professor Antônio ele me orientou aí com um projeto eu também corri atrás da Carolina Costa que já estava no mestrado em Campo Grande se eu não me engano na UFMS e os dois me auxiliaram muito porque assim por exemplo eu tinha dúvidas como que vai funcionar a etapa da entrevista aí eu ia lá e conversava com a Carol que tipo de pergunta eles fazem aí ela me contava um pouco sobre a experiência dela e aí a gente aprende muito com a experiência alheia outro ponto que a primeira etapa do processo pelo menos aqui na UFMT para mim foi é a prova escrita como que funciona a prova escrita para o ingresso no mestrado bom o conteúdo na minha época saiu no edital eram oito livros e assim tinha um período de menos de um mês entre o edital e a prova obviamente eu não li os oito livros eu procurei resumos resenhas e eu li assim li muitos resumos li muitas resenhas fiz os meus próprios resumos assisti muitos vídeos e fui fazer a prova deu certo passei aí a segunda etapa é a avaliação do projeto que é esse projeto que eu falei com vocês aí eles avaliam todo o seu projeto se o projeto estiver dentro dessas normas introdução justificativa relevância metodologia fundamentação teórica aí o projeto é aprovado e aí passando por essas etapas prova escrita avaliação do projeto você vai para a etapa de entrevista na entrevista geralmente eles fazem perguntas sobre esse projeto que você submeteu e também sobre o seu currículo lápis em um ponto lá na minha entrevista que eles observaram foi justamente a minha participação na iniciação científica eles questionaram que eu participei durante um bom tempo da iniciação que foi praticamente a minha graduação inteira e aí eu falei que eu já tinha produzido alguns artigos científicos que tinham participado de alguns eventos isso contou positivamente para a minha aprovação e aí passada prova escrita avaliação do projeto entrevista tem a etapa da prova de proficiência em língua estrangeira eu nunca tinha feito curso de idiomas na época e para o mestrado você podia fazer uma prova ou no espanhol ou para o inglês aí na época eu optei fazer por espanhol que na minha cabeça era mais fácil e você pode utilizar o auxílio de um dicionário então o que eu fazia eu comprei esse dicionário baixava no computador provas eu fazia essas provas e respondia pegando o hábito o costume aí quando chegou no dia da prova eu fui fazer essa prova em Teresina no Piauí porque eu perdi a data de inscrição da prova aqui da UFMT e como eu já tinha passado em todas as etapas falei não não vou perder essa chance pois bem fui para Teresina fiz a prova e eu obtive a aprovação aí depois dessas quatro etapas é só fazer a matrícula e seguir aí o mestrado bom é basicamente isso que eu preparei aqui para falar se alguém tiver alguma dúvida sobre como funciona o mestrado a experiência mesmo pode me perguntar ou sobre a iniciação científica Juliana feliz da sua presença aqui de falar conosco e para os alunos para você que está assistindo vocês percebem que ao entrar no curso de jornalismo vocês podem entrar também na iniciação científica o que é iniciação científica? é exatamente você participar de grupos de pesquisa então há professores no curso de jornalismo que tem grupos de alunos com determinadas pesquisas que eles desenvolvem eu faço isso como vocês já perceberam que as estudantes já disseram e entendo que quando a gente sai do ensino médio e vai para a universidade a gente realmente vai de um nível para o outro então você está no nível médio você vai para a universidade a universidade é um lugar de pesquisa então esse momento que nós estamos apresentando é para dizer para vocês que quando vocês passarem o Enem estiverem no curso de jornalismo vocês também terão uma oportunidade de fazer pesquisa e quando vocês entrarem no curso de graduação vocês já podem inclusive pensar o que vocês querem pesquisar se você quer pesquisar o jornal a televisão a internet que tipo de pesquisa você pode fazer eu costumo dizer para os alunos que eu dou aula no começo da graduação da importância de já pensar o futuro porque quatro anos a Juliana vai poder dizer isso passam assim muito rapidamente e aí você entrando você precisa realmente pensar nas leituras quer dizer o professor traz muitas leituras importantes saber realmente registrar essas leituras e formando um pensamento um conhecimento sobre aquela área que você está ali atuando que no caso o jornalismo é claro que o jornalismo não significa simplesmente fazer jornal fazer televisão vai muito além disso quer dizer a gente amplia porque nós trabalhamos na verdade o processo comunicativo a comunicação como é que se faz comunicação então é um trabalho que tem necessidade de ter pesquisadores isso significa que os professores que estão no curso de jornalismo eles para além de estarem na sala de aula eles também são pesquisadores desse campo da comunicação desse campo do jornalismo e é claro que quando vocês entram no curso é importante vocês perceberem o que está sendo feito e já pensar você nesse universo que é o universo universitário que é o lugar de formar conhecimento ou formar o seu próprio conhecimento enfim quando você chegar lá no finalzinho você já sabe quem você é o que você quer eu quero ser um jornalista para a TV eu quero ser um jornalista para o rádio eu quero ser um assessor de imprensa eu quero fazer pesquisa sobre Facebook sobre Twitter rede social quer dizer você vai se organizando ao longo desse tempo e para isso é claro o curso tem suas pesquisas as análises enfim quer dizer essa é a parte que nós chamamos de parte teórica que é uma parte reflexiva a gente faz reflexão sobre esse processo comunicativo não é isso Juliana quer dizer ao longo do tempo quando você eu fico pensando Juliana aqui nós temos alunos que vão prestar Enem como é que é isso sair do ensino médio e de repente se deparar na universidade com a pesquisa é um choque não? como é que você passou por esse processo? sim quando eu era estudante do ensino médio que o meu foco meu foco sempre foi entrar no curso de jornalismo não tinha outra opção mas eu pensava nas disciplinas práticas eu pensava que eu iria entrar e que eu iria fazer fotografia que eu iria fazer documentário e aí quando eu entrei as primeiras logo no primeiro semestre a maior parte das disciplinas são as teóricas e é um divisor de águas ali porque a gente vai ver quem realmente vai se identificar com as disciplinas teóricas e quem tem mais aproximação com as disciplinas práticas eu pra minha surpresa foi uma surpresa eu me identifiquei muito mais com as disciplinas teóricas eu gostava muito ali das aulas de teorias da comunicação saia assim viajando pensando mil mil ideias mil hipóteses e aí eu recebi o convite pra participar da iniciação científica já no segundo semestre então foi logo no primeiro ano né pra mim foi foi muito bom foi muito bom porque eu eu tive uma boa adaptação com as disciplinas teóricas e isso me ajudou também nas outras disciplinas toda vez que eu tinha que preparar um trabalho ou uma produção de artigo eu já tinha toda uma bagagem né uma fundamentação teórica ali já pra utilizar então pra mim foi muito bom eu lembro de você viu Juliana quando você chegou lá tímida né querendo entender né na dúvida sobretudo né a dúvida né eu acho que todo estudante ele realmente tem precisa ter dúvida né chega com muitas dúvidas Juliana você por gentileza fique por aí a gente vai conversando aqui tá bom daqui a pouco a gente chama você e você nos ajuda aqui a apresentar o curso de jornalismo do campo Araguaia né do campus Araguaia para os estudantes que estão aqui tá bom obrigado viu vamos falar um pouco de trabalho prático eu acho que é isso né aquilo que a Juliana falou tem o campo da reflexão do pensamento mas há também o campo prático e aí eu quero convidar duas alunas muito inteligente diga-se de passagem que vem desenvolvendo um trabalho importante no curso de jornalismo nós temos alguns projetos de extensão quando eu falo projetos de extensão eu estou falando em atividade que resulta em práticas né então primeiro você tem o pensamento construir a reflexão depois você vem com a prática e aí nós temos alguns projetos importantes dentre eles o projeto Focaia do qual eu sou coordenador né e trabalho com duas alunas que estão comigo também né conosco digo porque é um projeto no curso de jornalismo né eu coordeno mas é um curso um projeto que pertence ao curso bom então eu gostaria aqui de convidar a estudante que está no quarto semestre do curso de jornalismo e ela já escreve boas matérias já faz boas reportagens imagino boas reportagens imagino que ela vai apresentar alguma coisa algum trabalho deixo para vocês aqui eu quero dar uma boa noite para a Luara 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 da Silva Romão boa noite Luara tudo bem com você a palavra boa noite a palavra é sua eu vou eu vou colocar o slide aqui Luara eu vou colocar o slide aqui para você tá bom como nós combinamos tá bom e a palavra é sua mas é a Tainara que vai iniciar a apresentação então não tem problema então nós vamos voltar então peraí vamos voltar vamos voltar deixa eu voltar aqui na apresentação então deixa eu ampliar a tela eu acho que agora vou ter problemas aqui deixa eu ver se eu consigo resolver me contornar peraí um pouquinho a tela minimizou demais para mim deixa eu ver se eu consigo agora eu apareci eu preciso ampliar aqui não estou conseguindo deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui ampliar o slide professor? não eu preciso colocar o slide até a minha tela minimizou assim muito rapidamente deixa eu ver o que aconteceu aqui ficou menor eu preciso achar eu preciso achar a abertura aqui deixa eu ver se eu consigo eu preciso voltar na tela deixa eu ver se ele volta aqui só um minutinho gente eu estou com problema sem problemas pode ficar tranquilo sem problema nós estamos perdendo um pouco de tempo aqui mas bom eu vou chamar então a Tainara a Tainara a Tainara é uma estudante do curso de jornalismo do sexto semestre já está também já pensando olhando para o final do semestre para o final do curso já de jornalismo o projeto FOCAI eu vou deixar para que ela é presente é uma página de internet da qual nós desenvolvemos reportagens assim como ocorre numa redação de jornal enfim a Tainara eu vou poder falar Tainara boa noite boa noite Antônio boa noite para todo mundo obrigada pelo convite eu sou a Tainara como o Antônio já apresentou eu sou acadêmica do curso de jornalismo do sexto período e voluntária do projeto de extensão FOCAI projeto que eu faço parte já há quase dois anos e pode passar Antônio você vai me permitir um pouquinho aqui o Tainara eu realmente não sei eu vou pedir auxílio aqui vou pedir auxílio porque minha tela minimizou e eu não estou conseguindo achar o ícone para que eu possa fazê-lo deixa eu pedir ajuda deu uma travada professor? não, não deu travada é porque a minha tela ela minimizou eu preciso que ela amplie para que eu possa ah, peraí um pouquinho peraí, peraí, peraí eu acho que eu vou conseguir ela realmente porque aqui está aparecendo só o PowerPoint aqui aberto ah, o PowerPoint está aberto? tá ah, então beleza então já entendi o que está acontecendo então vamos lá o Tainara então vou minimizar aqui e você diz para mim o que você quer que eu faça vamos lá posso passar, né? foi professor pode ok, Tainara fica à vontade tá gente? essas coisas acontecem quando se faz ao vivo viu? não tem jeito de editar vamos lá então, pessoal o nosso projeto o projeto de extensão focaia ele teve início lá em agosto de 2009 só que naquela época ele chamava agência junior de jornalismo focaia e ele nasceu com a proposta de complementar de somar com o concurso de jornalismo da UFMT campus da Araguaia e pouco depois com algumas alterações que ele sofreu logo em 2016 ele recebe um novo coordenador que é o Antônio e o Antônio passa a coordenar o projeto e teve uma pequena alteração no nome que nós tivemos é a agência de jornalismo focaia que é o nome do nosso projeto hoje e é bem interessante o projeto porque ele tem uma atenção voltada para a cobertura jornalística dentro das atividades de ensino aprendizagem então o que nós aprendemos em sala de aula aquela teoria que os professores nos explicam nós conseguimos chegar no projeto e aplicar aquilo ali na prática e fazer acontecer e é um projeto que tem o formato de página online como já foi dito nós temos um site e por ser um site por ser online a gente consegue atingir um público maior a gente consegue expandir a informação local porque acaba que eu compartilho com alguém e esse alguém vai transmitindo passando de pessoas a pessoas eu consigo chegar em quem está perto de mim e até mesmo em quem está mais distante consigo levar essa informação e é um projeto é um trabalho que acontece em equipe é um conjunto nós temos o coordenador temos voluntários temos bolsista então é uma equipe que faz o projeto acontecer e nós temos no nosso site no nosso blog é mais de um milhão de acessos inclusive quando eu fiz quando eu fiz esse quando eu troquei a imagem do slide era a nossa última nota publicada já vou aproveitar para convidar vocês para ir conhecer o nosso site porque nós temos uma matéria quentinha lá que foi publicada hoje com assuntos da universidade então é um projeto que nos faz colocar em prática aquilo que nós aprendemos em sala de aula nos possibilita vivenciar a experiência da rotina de produção de um profissional de um jornalista pode passar e o nome do projeto focaia ele se deu através da da junção de duas palavras que é a palavra foca mais Araguaia foca porque nas redações dos jornais neste local de trabalho o nome é em referência a um estudante de jornalismo ou um estudante recém formado um estudante que está no início da carreira e o Araguaia é em referência mesmo ao nosso campus né o campus universitário do Araguaia que está localizado na cidade de Barra do Garças e que fica aí nessa região do Vale do Araguaia então a junção dos dois nomes nós tivemos o focaia e é uma agência que realiza assim a distribuição de informações que estão relacionadas ao campo universitário para toda a comunidade para toda a sociedade de maneira ética nós precisamos muito a ética né caminhamos juntos e buscamos essa valorização do jornalismo sempre com atenção também à democracia porque nós entendemos nós compreendemos que a informação ela é sim necessária e ela é fundamental para a ampliação das visões de mundo pode passar e no projeto então na agência focaia nós realizamos reportagens e essas reportagens elas envolvem diversos assuntos né elas abrangem desde eventos acadêmicos até mobilizações assuntos de mobilizações e acontecimentos externos que são aqueles acontecimentos fora da universidade e nós integrantes do projeto voluntários e bolsistas nós organizamos pauta aprendemos também como fazer uma pauta e sabemos que uma pauta quando bem feita a gente tem um conteúdo de qualidade no final os alunos mesmo do projeto fazem fotos fazem perguntas para as fontes né para as pessoas que eles vão entrevistar e produzem o texto no final que é redigir a matéria o conteúdo e depois nós temos uma reportagem com linguagem jornalística nós temos um conteúdo que está ali trabalhado na ética que você escreve com seriedade que são informações verísticas são informações apuradas que você leva ao outro com clareza para que independente do grau de escolaridade dele que ele consiga compreender aquilo que você disse para que haja também a comunicação e a gente sempre preza trabalhar com ética e resultar nessa linguagem jornalística tudo que a gente produz e diferente dos meios de comunicação local e regional que nós temos é um projeto que não busca ser essa proposta comercial e eu lembro que quando eu entrei no projeto a Bárbara que inclusive está aqui conosco ela falou para mim que era um projeto que ia acrescentar muito tanto na minha vida pessoal quanto profissional e eu tenho certeza que a Bárbara estava certa do que disse ela está correta do que disse porque hoje eu vejo o resultado o quanto eu melhorei no projeto o quanto eu pude compreender melhor o que é o jornalismo fazer jornalismo entregar um conteúdo jornalístico para alguém para a pessoa conseguir ler conseguir me compreender conseguir assimilar aquela informação e divulgar essas informações essas produções acadêmicas de dentro da universidade para a sociedade faltar a mídia local é extremamente importante porque gera uma proximidade entre nós que estamos na universidade com quem está fora dela e também a gente pode apresentar as nossas produções científicas e oportunidade de aprendizagem também porque acaba que não é só quem escreve que aprende quem está lendo também consegue aprender conosco e é fundamental o projeto eu particularmente adoro escrever é algo que eu gosto muito e acho que eu peguei um gosto mesmo por ir praticando por colocar em prática aquilo que eu estava escutando em sala de aula pode passar tem nada ok conseguem me ouvir isso Luara estou te ouvindo então agora é a Luara que vai falar conosco ela também participa do projeto focai esse projeto Luara boa noite obrigado por aceitar o convite nosso aqui de estar conosco também eu que agradeço boa noite a todos atualmente eu sou a bolsista do projeto convite do professor fico muito grata vou continuar a apresentação sobre a descrição das pesquisas realizadas no focaia bom a gente sabe que os meios de comunicação eles são o principal meio para propagar as diversas visões de mundo que a gente tem as diversas diversos grupos presentes na sociedade e o focaia hoje ele também é um meio de comunicação importantíssimo eu tive o feedback de muitos alunos de muitos professores que que falam o quanto focaia é essencial em Barra do Garças o quanto ele ele está presente ele está ali como a Tainara disse com ética trazendo uma reportagem de qualidade para a comunidade pensando nisso o nosso projeto como coordenador que está aqui ele está ali orientando a gente nós somos atualmente sete estudantes e estou um pouco nervosa com a apresentação mas faz parte faz parte não se preocupa o nosso nosso coordenador ele ele nos auxilia e ele corrige essas matérias como somos estudantes estamos em fase de aprendizado após a elaboração o coordenador ele lê e ele nos auxilia mostrando os pontos que devem ser melhorados e nos parabenizando também pelas conquistas e pelos pontos que estamos melhorando a seleção de pauta ela é realizada durante as reuniões e a gente utiliza dos critérios de noticiabilidade um autor chamado Nelson Trakina a gente começa a estudar ele desde o primeiro semestre que é para a gente compreender o que aquela matéria vai nos oferecer a importância dela as informações que ela vai trazer para a sociedade então com base nesses critérios a gente consegue avaliar se uma matéria vai ser deixa eu procurar uma palavra aqui se ela vai impactar digamos a comunidade a gente busca trazer um conteúdo que vai ser viável que vai ser importante que vai trazer alguma diferença seguindo aqui bom as nossas matérias e reportagens notas do FUCAIA elas tem o gênero predominante informativo a gente busca informar a comunidade o Campos Araguaia e a cidade de Barra do Graças que também é um público muito presente no nosso blog e a gente coloca essas matérias essas notas em formato de texto vídeo áudio para web jornalismo nesse percurso noticioso eu fiz uma anotação o FUCAIA sim a Tainara citou um ponto muito importante do FUCAIA que é como a gente trabalha a linguagem a linguagem das matérias porque como por ser um blog e o nosso público ser ser grande porque a gente tem as redes sociais então a gente consegue alcançar um público maior fora a comunidade da UFMT então a gente busca produzir uma uma matéria com uma linguagem de uma boa compreensão para que o máximo de pessoas que possam se informar e entender aquilo que a gente objetiva pode passar professor opa você é muito isso é um pouco sobre o nosso projeto quando a gente eu também eu entrei na mesma época que a Tainara eu tive a minha primeira matéria com a Bárbara que também está presente aqui foi ela que me auxiliou e me falou como construir uma pauta eu estava muito nervosa no início ainda continuo mas o projeto vem ajudando muito a consolidar a colocar em prática aquilo que eu estou estudando em sala de aula mas a gente realizava as reuniões os encontros três vezes na semana e o coordenador então estava presente para a gente fazer a tradicional reunião de pauta assim como nas redações era para a gente entender realmente como seria como vai ser fora da graduação a gente seguir a risca e ainda segue porque agora mesmo com o modo EAD a gente tem a nossa reunião de pauta só que agora uma vez na semana devido ser o modo virtual a gente vai se adaptando as rotinas dos estudantes e dos professores também que possuem uma carga agora totalmente diferente eu estou tentando enfim sobre as discussões de pautas nessas reuniões nós estudantes procuramos os assuntos que estão acontecendo com base em eventos simpósios congressos políticas internacionais cultura também então a gente leva essas pautas para a reunião nela a gente avalia de acordo com os critérios de notabilidade que foram falados e a gente faz essa divisão e uma coisa muito interessante que o coordenador faz é deixar com que a gente possa fazer também matérias com que a gente se identifica como é a palavra gente se identifica se identifique exatamente para a gente trabalhar essa área que alguns gostam mais de política outros de cultura então a gente busca se fortalecer nessa área que a gente gosta também então a gente leva depois dessa elaboração de pautas cada um fica responsável por sua reportagem e a gente vai atrás da apuração desses acontecimentos a gente realiza essa apuração busca as fontes as pessoas envolvidas nessa matéria nesse assunto para realizar as entrevistas então se é um evento a gente também realiza as imagens o fotojornalismo a gente tem essas disciplinas e a gente tem o poder de colocar em prática fora que o laboratório em que a gente realiza reuniões tem os equipamentos oferece os equipamentos para que a gente possa praticar ainda mais então a gente realiza essas imagens para poder facilitar e deixar ainda mais completa a nossa matéria então a gente realiza essa essa busca e depois vai para a produção nessa produção apesar de ser individual passa pela correção do coordenador em que nas nossas reuniões presenciais a gente tinha oportunidade de sentar lado a lado e avaliar tópico por tópico da matéria agora a gente se adapta a esse modo virtual mas depois de todo esse processo essa correção os ajustes a gente passa para a publicação no site e depois para as publicações nas redes sociais do Focaia bom depois de tudo isso a gente tem ainda a conversa final que é o feedback tanto das pessoas sobre a matéria quanto de nós mesmos sobre esse processo de apuração com o professor em reunião a gente destaca os pontos as dificuldades e o que a gente conseguiu aprender com essa matéria o Focaia ele não te dá só oportunidade de praticar de colocar aquilo que você vem aprendendo em sala de aula mas ele ele te dá uma bagagem muito grande muito grande mesmo eu sempre tive eu sempre gostei muito de escrever assim como a Tainara só que eu fico muito insegura e eu ficar o meu maior medo era terminar a graduação e não saber escrever uma matéria então quando eu vi a oportunidade de entrar no Focaia eu falei é agora é agora que eu vou colocar tudo em prática pode passar professor faltou aqui o fonte as fontes você fala das fontes assim o tópico as fontes o Focaia por mais que a gente esteja como a gente se baseia a maioria das pausas em congressos eventos acadêmicos as fontes também fazem parte desse nosso universo a maioria das nossas fontes são professores são técnicos são coordenadores tanto do nosso campus quanto de outros campos e por realizar virtualmente facilita esse 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 bate-papo essa entrevista ok apesar de nossas matérias serem tanto regionais quanto nacionais isso não impede que as nossas fontes possam nos ajudar com isso e o Focaia além de ser focado nisso como eu disse ele por ter o público barragarcense presente nós buscamos também fazer pautas externas que tem uma vinculação com o campus de certo modo porque o nosso público a gente tem tende a atender as demandas do nosso público então às vezes nós procuramos fazer essas coberturas externas em barra do Garças em seguida bom as publicações as publicações são realizadas como eu disse na plataforma do nosso blog o Focaia tem o link e depois acessem porque como a Matainária disse tem matéria que a gente tinha lá a gente realiza essa matéria essa publicação no site depois replica nas nossas redes sociais nosso Instagram e no Facebook também uma forma simples de acompanhar para vocês sempre estarem atentos às publicações do Focaia e nós temos a nossa disposição de equipamentos como eu disse além do laboratório a gente tem dois técnicos também que nos ajudam nesse processo que é o Nemias e o Cristiano que são dois anos porque tudo que a gente precisa qualquer dúvida eles estão ali dispostos a nos ajudarem com os equipamentos tem muito equipamento disponível tem os gravadores tem as câmeras para a gente fazer o nosso acompanhamento de eventos e de entrevistas então eles estão ali sempre para auxiliar e à disposição para colaborar com a gente com a produção do Focaia pode continuar professor ok essa é uma reportagem que foi realizada por mim né na alguns dias eu queria fazer um pequeno feedback sobre ela né a gente fez todo esse processo que eu expliquei para vocês a gente trouxe esse tema para a nossa reunião de pauta e aí realizou a discussão tá mas o que a gente precisa saber o que as nossas o que o nosso público quer saber quais as dúvidas que eles vão possuir sobre esse tema é um tema importante para a comunidade acadêmica eles vão vão querer entender isso então a gente tem que deixar de forma sucinta de forma simples para que eles possam pensar bom eu posso acessar o Focaia e aí eu vou ler essa matéria e eu vou conseguir tirar todas as minhas dúvidas então a gente sentou literalmente né e discutiu criou a nossa pauta o professor tá sempre auxiliando né criou a pauta e pensamos quem poderá nos responder essas perguntas então eu criei a pauta e procurei todos por ser um tema é é um tema mais simples eu consegui documentos né resoluções editais e e fui fui ler fui entender o passo a passo do que estava acontecendo depois que a gente não não estava mais presencialmente né depois de entender todo esse processo todo esse passo a passo eu fui atrás de coordenadores pra eu pensei ok o calendário está aqui tem todas as datas mas é bom ter uma fonte né é bom é bom sempre procurar mais mais visões sobre um assunto e fontes confiáveis então eu fui conversar e fazer entrevista com o coordenador pra que ele pudesse me afirmar e me dar a certeza de que aquilo que eu estava propondo era correto eu acho que no geral o focar é isso eu vou deixar agora pras dúvidas muito bem deixa eu voltar aqui então vou fechar agora eu apareço aí pra vocês né olha deixa eu voltar aqui inclusive só me organizando aqui olha o projeto focar para você que está aí assistindo e talvez não tenha tanto conhecimento né sobre algumas palavras pauta na verdade quando nós sentamos pra reunir e a Luara falou disso é exatamente o momento que você define qual matéria que você pretende trabalhar né então você senta nós sentamos todos juntos e definimos quais assuntos são importantes né com quem nós vamos falar quais são as pessoas que nós vamos entrevistar muito bem e aí face as perguntas define-se a quem nós vamos recorrer enfim e quais são os pontos importantes daquela matéria quais são os pontos que realmente nós queremos abordar e aí nós vamos é claro com as perguntas né com uma uma proposta né uma temática sobre aquele assunto nós vamos atrás das fontes o jornalismo depende das fontes para que ele possa então definir o que é a informação né então como a Luara disse procura-se nós procuramos as pessoas ligadas àquela matéria né sejam eles professores estudantes servidores técnicos ou até mesmo pessoas da da cidade né nós vamos até as autoridades ligadas à cidade né ligadas à prefeitura ligada ao estado né então no sentido de elucidar algumas questões né então é claro que nós que somos professores vamos querendo que o aluno avance né então ele começa fazendo a matéria um pouco mais simples né depois ele vai fazendo matérias mais complexas entrevistando pessoas mais próximas depois entrevistando pessoas mais distantes né ou seja daquele espaço e o nosso objetivo com o projeto é dialogar com a sociedade é falar com as pessoas né então que as pessoas vejam o trabalho feito dentro da universidade né então nós estamos de fato quer dizer dialogando com a comunidade porque ela também tem interesse naquilo que se desenvolve dentro da universidade e nós procuramos fazer matérias que interessam não somente aos professores aos estudantes mas também toda a região e nós temos matérias que são replicadas na região inclusive em Cuiabá já tivemos matérias replicadas porque elas realmente fazem sentido e são importantes então vocês que vão entrar no curso de jornalismo já perceberam que vocês podem escolher alguns caminhos né o caminho da pesquisa e aí existem as disciplinas teóricas né reflexivas ou o campo da prática que você também tem as disciplinas evidentemente práticas que vão direcionando você é claro que é preciso primeiro ter reflexão ou seja saber pensar e depois fazer um trabalho prático não dá pra ser só prático ou só teórico mas as duas coisas precisam andar juntas então quando vocês entrarem no curso de jornalismo vocês vão perceber isso e é até importante que vocês estejam aqui pra que vocês já saibam né como é que o curso funciona e vocês já chegarem com uma certa experiência né e aproveitar ao máximo um curso que se propõe também com pesquisa e realizar pesquisas e trabalhos práticos né e vocês podem inclusive participar do projeto FOCAIA desenvolvendo reportagens etc hoje nós temos oito estudantes participando do projeto que são importantes são alunos que trabalham muito e eu reconheço isso né eles trabalham muito porque fazer uma matéria realmente exige muito esforço né e eles fazem isso todos os dias a nossa vontade é o nosso desejo na verdade é publicar todos os dias remotamente isso dificulta um pouco né porque a gente não vai fazer fotografia na rua né nós só podemos usar as fotografias que nós temos de arquivos e nós não saímos por conta da né da covid aí a gente né nós não temos nem aula e nem atividades laboratoriais isso dificulta um pouco o nosso trabalho mas não impede que a gente faça também um bom trabalho bom eu gostaria de perguntar a Tainara se ela gostaria de acrescentar algum ponto se a Luara gostaria também de acrescentar algum ponto nesse tempo que nós temos aqui ou é isso mesmo lembraram de alguma coisa que vocês gostariam de passar para os estudantes e eu já vou pedindo aos estudantes que vá anotando aí né as perguntas para que nós possamos respondê-la daqui a pouco ok Tainara Luara algum ponto aí pode passar professor posso tá joia então Bárbara você também gostaria de fazer de dialogar um pouco você que tem uma experiência larga no projeto você tem muito tempo você trabalhando no projeto você gostaria também de trazer aqui para os estudantes a sua visão de projeto de extensão sim posso falar um pouco sobre o FOCAIA é você ainda está no FOCAIA sim sim eu ainda estou eu brinco que eu sou FOCAIA não estou um FOCAIA porque desde o início da graduação primeira extensão que eu me identifiquei logo de casa quando ponderou aqui eu achei que eu ia entrar no curso e que eu já ia começar microfone na mão repórter e não sei o que só que eu já tinha um viés ali mais cedo que para a prática em si e o FOCAIA me interessou muito por poder ter ali dentro da universidade uma função essencial é de informar o que o campus estava passando naquele momento informar sobre eventos sobre pontos importantes da política estudantil do campus por exemplo o FOCAIA esteve presente em momentos muito importantes do curso da universidade como eleições de reitoria como a ocupação que nós fizemos a cobertura da ocupação quando quando o RU foi subir o preço assim deliberadamente nós paralisamos o FOCAIA acompanhou inclusive teve o senhor falou das matérias que saíram da universidade eu tive matéria do FOCAIA minha replicada em jornais impressos em Goiânia então foram acontecimentos que proporcionaram foi um projeto que é a palavra extensão é uma extensão da faculdade mas o curso é um sentido que você a função social tem e despertou muito na época de levar o que a gente estava fazendo o que a universidade faz quem tem um projeto de extensão pessoal é ligar a comunidade externa à universidade então o FOCAIA ligava na comunidade externa à universidade como a própria universidade mesmo os próprios alunos que estão no campus que muitas vezes não sabiam o que estava acontecendo ali principalmente em relação à política educacional por exemplo que realmente nós íamos atrás para apurar e tinham setores da universidade que falavam lá vem os repórteres do FOCAIA lá vem e assim gerávamos como uma exige mesmo debate e pessoas que gostam que não gostavam éramos somos hoje o máximo de imparcial essa palavra mas assim a gente tenta ser o mais ético e transparente possível então poder levar isso para a comunidade externa poder fazer com que a comunidade aqui da região entendesse o que estava se passando na universidade foi muito importante até para chegar no momento que nós estamos hoje em que a universidade está sendo tão intencionada então agora o FOCAIA foi para as redes sociais está mais próximo de um público que está ali nas redes sociais que talvez não entre no blog nós somos milionários eu brinco que o FOCAIA é milionário que tem mais de milhão de acesso logo então assim não é uma coisa pequena de um campus pequeno do interior o FOCAIA se transformou em um portal de notícias da região você quer saber sobre a universidade você entra no FOCAIA que é um veículo de notícias é uma agência como eu já levei temos um prêmio regional como agência júnior de notícias então é mais que uma extensão universitária o FOCAIA é hoje um laboratório mesmo de formação de profissionais disso você pode usar a ação como um público prático você tem você tem experiência sim participei do projeto de extensão que era uma agência de jornalismo então ele te proporciona uma vivência prática que você não vai ter durante o curso você pode fazer uma matéria ou outra pra uma disciplina ou outra mas ir atrás dos fatos apurar fotografar correr atrás como nós fazemos no FOCAIA como eu já fiz hoje não faço mais mas os meninos fazem muito muito bem é uma experiência profissional assim impagável e eu sempre defendo o projeto vou defender o projeto de uma forma muito carinhosa e muito que me doa a minha visão de jornalismo doa as pessoas que na universidade hoje que proporcionam uma experiência Bárbara você está travando um pouquinho tá Bárbara obrigado mais uma vez pela sua participação você participou portanto participa das atividades de pesquisa e também da extensão obrigado mesmo palavras importantes vou convidar agora para vocês estudantes já caminhando para o fechamento dessa live dessa apresentação uma jornalista que realmente nós podemos dizer assim com J maiúsculo que hoje saiu do curso de jornalismo e muito rapidamente já ingressou na televisão ela hoje é repórter da rede amazônica afiliada da Globo Acre e esteve anteriormente como repórter da rede amazônica afiliada também a Globo em Rondônia teve prêmios ela parece uma menina ainda na graduação muito jovem mas ela tirou o primeiro lugar no prêmio de jornalismo no Ministério Público do Acre 2020 informação salva vidas e no segundo lugar no prêmio melhor curta-metragem festival internacional de vídeo e cinema audiovisual do Araguaia no FICA Araguaia FICA então Thalita obrigado a Thalita Sabrina Pereira do Santos Thalita obrigado gostaríamos que você falasse um pouco disso quer dizer do que você conseguiu abstrair qual a importância da universidade da graduação do jornalismo como é que essa relação da graduação como é que essa relação no campo de trabalho já que hoje você é uma profissional vê que você inclusive faz matérias às vezes aparece com reportagem em rede nacional para o Fantástico me parece que você teve participações como é que é isso conte isso para os alunos já que eles pretendem entrar no jornalismo alguns deles inclusive trabalharem no mercado boa noite obrigado por aceitar o nosso convite professor primeiramente muito obrigada por ter feito esse convite fantástico eu não cheguei não acho que o máximo de rede quando eu estava na Globo porque eu pedi desligamento recentemente foi hora 1 fiz alguns hora 1 e fazia bastante Globo News tanto reportagens como também entradas ao vivo então acho que entradas ao vivo na Globo News foram várias e me ensinaram muito falando da graduação bom as meninas falaram do Focaia mas eu vou defender o Botoblog prática sou aí uma das criadoras do Botoblog que é um blog de jornalismo ambiental na Araguaia o Botoblog surgiu na minha turma inclusive eu fui apresentar o Botoblog no Espocom que é o Intercom Júnior e o Botoblog foi quem de fato me trouxe para a prática então no Botoblog eu vivi experiências muito marcantes é um projeto de extensão assim como o Focaia mas é voltado para jornalismo ambiental levando em consideração que a região do Araguaia é uma região tem muita coisa voltada para o meio ambiente muitas coisas voltadas para o meio ambiente e eu comecei no Botoblog o primeiro projeto escrito do Botoblog apresentando o projeto foi de autoria da minha turma e alguns alunos tomaram frente para apresentar em congressos e depois virou de fato extensão e na extensão eu nunca cheguei a ser bolsista do Botoblog mas enquanto eu estava na graduação eu era voluntária e eu escrevi uma reportagem que me marcou muito muito mesmo que foi uma reportagem assim que na minha graduação acredito que tenha sido a reportagem que eu escrevi que mais me marcou que foi sobre uma audiência pública que aconteceu para a construção de uma usina no nosso rio Rio Garças e aí a gente à frente do Botoblog o grupo olha precisamos fazer alguma coisa alguma reportagem as pessoas precisam saber disso e isso estava ficando um pouco escondido pela mídia tradicional e aí o Botoblog tomou frente e eu escrevi uma reportagem anunciando que ia acontecer essa audiência pública essa reportagem até da última vez que eu soube tinha sido a reportagem mais lida do Botoblog e em seguida também foi uma das reportagens mais lida de um blog de um jornal virtual de um blog que é notícias do município que é aí da região e nós assim enquanto formadores de opinião nós levamos a Câmara Municipal de Barra do Garças ribeirinhos indígenas pessoas que lutam pelas causas ambientais os militantes da causa ambiental e foi muito legal porque foi graças a toda essa mobilização que foi aprovada a primeira lei de ação popular mesmo em Barra do Garças logo depois disso surgiu um grupo e esse grupo começou a lutar e até agora a usina não saiu porque houve todo esse movimento a partir dessa mobilização da população me apaixonei pela prática e comecei a voltar os olhos para a extensão e prática passei também pelo projeto do Antônio na pesquisa mas eu estava comentando com a Juliana que não durei quatro encontros porque o meu negócio era a prática então eu fui ali nos quatro encontros eu lia aqueles textos não entendia nada falava gente pesquisa não é para mim eu não estou entendendo nada eu não consigo absorver tudo que está sendo passado e eu já tenho meus outros projetos e eu vou ficar nos outros projetos e acabei me afastando da pesquisa e não voltei mas fiquei na prática mesmo fiquei lá no Botoblog também fui para um grupo de teatro para desenvolver a fala a gesticulação essas coisas assim mas passei enquanto graduação eu aproveitei tudo que eu tinha oportunidade eu escutando as meninas falando a Juliana que é mais da minha época a Ju era minha veterana nós não tínhamos técnicos né então assim era ralada eram os monitores o Rodrigo os meninos que entendiam mais os equipamentos que sempre estavam ali auxiliando nós também estudantes então todos estudantes no mesmo bar então foi esse compartilhamento ali na graduação que eu aprendi muito mas aproveitei tudo tinha congresso assim como as meninas ia pela extensão alguns projetos de prática mas ia fui com o Jornal Mural fui com com o meu livro reportagem que foi o meu TCC que foi um livro reportagem fui com meu Deus o tanto é que fui com o Botoblog e sempre fui Brasília fui Campo Grande Cuiabá Goiânia sempre estava no FICA que é em Goiás Velho que é do audiovisual então tudo que tinha de evento e que eu podia ir eu ia porque eu tive que conciliar a graduação com trabalho então assim eu sempre estava fazendo um bico aqui outro bico ali para conseguir concluir a graduação então nem sempre dava para ir mas sempre que dava eu estava lá e aí acabei me tornando pela desenvoltura nessas disciplinas eu fui monitora de produção de notícias fui monitora de produção e edição de TV e fui monitora também de relações públicas então esse aporte de ser monitora também me auxiliou muito porque eu tinha que preparar as aulas auxiliar os alunos e isso acabou me ajudando a ir além buscar algo que eu pudesse contribuir com o aprendizado dos meus colegas e principalmente produção e edição de TV que eu me lembro que quando eu estava fazendo produção e edição de TV o primeiro espelho que era uma prova do Geisner vamos fazer um espelho de jornal eu assim saí de lá chorando porque eu não consegui fazer o espelho do jornal para quem não sabe o espelho do jornal é tudo que vai no jornal naquele dia com o tempo com o que tem de break que é o intervalo e saí chorando eu falei meu Deus vou reprovar nessa disciplina e desesperada aí eu fui pegando o gosto e o Geisner pegava no pé texto 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 televisivo é diferente de texto para jornal impresso para jornal digital e texto e eu fui pegando amor entre a relação de amor e ódio eu fui pegando amor optei pelo amor passei na disciplina com nove e meio no final das contas eu fui muito a minha história acho que a primeira prova valia muito pouco então aí um dia eu cheguei esse Geisner você acha que um dia eu vou conseguir ser uma repórter de TV e meus olhos brilhavam assim meu Deus porque um dia eu sonhei que eu era repórter de TV e eu cheguei na aula dele e perguntei e ele falou assim provavelmente você pode começar como produtor e lá dentro vai crescer e quem sabe chegar repórter e aí tá bom eu guardei aquilo para mim me dediquei nas aulas peguei tudo que eu tinha para pegar de texto e me formei em 2018 naquela coisa assim meu Deus o que eu vou fazer da minha vida de estudante é desempregada agora né mas com uma bagagem de tudo que eu tinha aproveitado na graduação então para quem pretende entrar aproveite desde o primeiro semestre entre em extensão se for toar vai via pesquisa vá para pesquisa mas não deixe passar porque a graduação passa rápido e ah tá e também durante a graduação fui assessora de imprensa assim não era definitivamente o meu cargo mas eu fui estagiária da supervisão de assistência estudantil e acabei lá também auxiliando na assessoria de imprensa nessa questão das relações com o público externo e aí quando eu saí falei e agora fui a primeira da minha família a concluir o ensino superior e aquele medo do desemprego peguei o pouco que eu tinha e fui para o norte fui para a Rondônia já tinha mandado infinitos currículos já tinha mandado piloto para quem não sabe piloto é um teste alguma coisa uma reportagem piloto é algo que você vai fazer para ser utilizado como espelho daquilo que você pretende ingressar fiz piloto já tinha mandado já tinha mandado eu não desisto eu tinha mandado vários e-mails antes mesmo de me formar ninguém tinha me chamado mas eu fui pessoalmente para o norte peguei minhas caras e fui de Malicuia fui de mudança porque me falava olha Rondônia é um estado muito bom para trabalho eu fui para Rondônia cheguei em Rondônia ainda de férias no estágio porque aí como eu tinha graduado eu tinha que desvincular com uma faculdade mas eu ainda estava de férias nesse processo e aí logo deixei currículo pessoalmente para os lugares que eu já tinha mandado e por coincidência uma menina estava saindo de férias e eles precisavam na época na Record de uma repórter para substituí-la como freelancer durante um mês e me chamaram e assim eu caí de paraquedas a prática mesmo TV é muito diferente e fui fui para já comecei a gravar só que lá não tinha vivos não tinha nada era só gravações mesmo e o texto que eu tanto penei foi o que me salvou me segurou na TV fiquei um mês na Record e aí a Rede Amazônica que é afiliada da Globo no Norte me chamou já tinha deixado currículos com eles há muito tempo atrás e aí eu fui pessoalmente entreguei também eles do nada assim surgiu uma vaga e aí como eles tinham meu currículo já sabiam que eu estava procurando emprego mesmo sem essa experiência tão grande na prática com grandes veículos ou qualquer coisa do tipo eles me chamaram para integrar a equipe deles na fronteira entre o Brasil e a Bolívia não sabia nem onde ficava e fui fui também de Malicu e assim com medo aflição mas fui sozinha não sabia onde ficava fui com a coragem mesmo de vencer na vida porque coragem nunca me faltou e eu fui cheguei lá assim eu falo a rede amazônica me abriu muito as portas eu sou muito grata a tudo que eles fizeram por mim que logo no início eu já comecei a me entregar e aí eu comecei a fazer os VTs mesmo que são as reportagens aí no início derrubavam minhas passagens tinha um errinho aqui outro errinho ali regravavam meus ovos e o texto novamente me salvou muito porque assim desde que eu entrei na TV nunca derrubaram um texto meu já derrubaram passagem por um erro aqui outro ali passagem pra quem não é da área e não sabe é a parte que o jornalista aparece mesmo numa reportagem e ali no início volta e meia uma passagem caía aí logo veio o primeiro vivo em rede estadual foi assim um mico passei mico mesmo no primeiro vivo no escondo de ninguém mas aí essas oportunidades foram aparecendo sabe eu fui abraçando tudo que foi surgindo ao longo do tempo e aí eu comecei com pouco tempo a apresentar também acho que com sei lá cinco meses eu tava apresentando a parte do jornal que era gravada e abraçando tudo que aparecia como um desafio que a minha chefe falava olha eu acho que você tem capacidade topo topo apresentava eu ia pra externa que era fazer as reportagens na externa eu marcava as minhas próprias pautas então muitas vezes eu chamava a reportagem na apresentação que era a reportagem que eu tinha feito então isso foi muito bom porque eu aprendi eu passava TP que é ali onde aparece o textinho que o jornalista eu li passava TP auxiliava os meninos no áudio conseguia dirigir o jornal então pra começar no interior me auxiliou muito porque eu passei por todos os processos e aí isso foi acontecendo e quando foi em novembro de 2018 com meus 23 aninhos o professor disse que eu ainda tenho cara de menina mas com os meus 23 aninhos eu estreei meu primeiro vivo em rede nacional na Globo News hoje eu olho praquele vivo e eu falo meu Deus aquela cara de menina falando assim com pessoas que eu admiro muito Cristiane Pelagio foi meu primeiro vivo foi com a Cristiane Pelagio então falava meu Deus e as coisas aconteciam de uma forma que eu não fiquei nervosa deu frio na barriga deu mas eu consegui fechar o vivo bem depois pediram pra fazer um vivo uma sequência desse então foram dois vivos em rede no mesmo dia eu como repórter do interior geralmente a capital não coloca muito repórter do interior com a notícia geralmente ele pede o da capital que é o repórter de rede que é quem faz de fato rede nacional pra fazer e eu entrei porque na época era um conflito internacional e eles tiveram interesse na pauta porque os bolivianos tinham fechado a fronteira contra a eleição do Evo Morales a candidatura do Evo Morales na época e eu entrei e consegui assim superar todas as expectativas acho que de todo mundo inclusive as minhas e dali pra frente as oportunidades foram se abrindo se abrindo se abrindo e os caminhos foram cada vez aumentando e aí em março de 2019 surgiu uma oportunidade no Acre e eles precisavam de alguém que fizesse externa atender essa rede e que também conseguisse apresentar e aí na época Manaus a matriz da rede amazônica fica em Manaus e Manaus na época que era o Luiz Augusto diretor de jornalismo disse a Thalita e aí falou com o gerente de jornalismo que a gente tem alguns cargos no jornalismo e o gerente de jornalismo do Acre entrou em contato comigo na época o meu gerente de jornalismo de Rondônia estava querendo me levar para Porto Velho que era uma capital aí eles conversaram entre si e mandaram eu decidir então assim a decisão ficou comigo e foi uma vez assim que eu tive que escolher e agora o que eu faço anteriormente antes de entrar na TV também eu tive a opção de ir para a assessoria de imprensa na época eu trabalhava com política e eu não quis até por conselhos de próprios professores professores que eu conversei muito na época eles me orientaram olha talvez começar com uma assessoria de cara não é bom é melhor você ir para a TV e depois com uma assessoria do que você sair da assessoria e ir para a TV e aí eu acabei na época optando por TV e os caminhos se abriram eu fui para o Acre em abril de 2019 e aí no Acre as coisas aconteceram mais ainda acho que com o primeiro mês que eu estava no Acre eu estava fazendo rede com muita constância sempre que tinha uma oportunidade de fazer Globo News eles me mandavam sem medo porque eles sabiam que eu de fato ia conseguir ter uma desenvoltura e não tinham medo e a credibilidade que eles me deram foi muito boa em julho eu apresentei o primeiro jornal em rede estadual se a gente lembra se emociona porque eu me lembro do meu coração no dia eu falava meu Deus será que eu vou dar conta o estado inteiro está me assistindo e deu tudo certo eu apresentei o primeiro edição alguns fins de semana na época cobrindo as férias do apresentador e quando foi em agosto do mesmo ano caiu no meu colo assim por uma coincidência foi uma noite só mas o jornal de maior audiência do estado que era a segunda edição e ali pra mim a Iris Rocha que se alguém tiver e conhece a Iris Rocha já apresentou até o Jornal Nacional eu falei meu Deus como que eu vou substituir o Iris e fui sabe só fui deu tudo certo também o jornal saiu impecável fechei no tempo certo e aí o tempo passou trocou gerência de jornalismo trocou direção de jornalismo as coisas mudaram dentro da empresa e eu fiquei um pouco não na geladeira mas fazendo mais externa mesmo não mais na apresentação e fiquei na minha também né e aí passou um tempo eu depois de se não me engano fiquei seis meses sem apresentar e aí passei a ser apresentadora by do Globo Esporte e nessa foi assim uma oportunidade única comecei apresentando os finais de semana e começou a ser uma sequência finais de semana apresentando depois eu passei a cobrir férias completas ali dias seguidos de apresentação e a pandemia mudou muitas coisas dentro da TV então muitas vezes tinha gente contaminada as outras pessoas tinham que atuar naquelas áreas então eu acabei apresentando muito o Globo Esporte foi uma vitrine muito boa pro meu trabalho e fui continuar fazendo os meus vivos em rede fiz muito vivo em rede esse ano mesmo com a enchente que teve no Acre eu participei de coberturas assim que me marcaram muito essa enchente me marcou muito a pandemia em si me marcou muito e nesse meio termo da pandemia teve o prêmio do Ministério Público da Acre que eu tinha muita vontade de ganhar um prêmio em encontro profissional e eu falei eu quero ganhar esse prêmio e eu espero lutar por isso e uma reportagem que eu tinha feito eu escrevi assim falei olha seja o que Deus quiser e aí eram 32 reportagens foram 10 reportagens finalistas e anunciou o terceiro lugar uma colega que trabalhava comigo na empresa há muitos anos e terceiro lugar ela falei pronto não vou ganhar nada porque se ela está em terceiro adeus qualquer chance em segundo lugar o cara que todos os anos tem uma coleção de prêmios do Ministério Público que todo mundo admira muito o trabalho dele que é tipo assim o gênio do Estado referência no Estado aí eu já estava já tinha desistido falei assim nada vai vir para mim aqui já estava até convencida de tudo bem ano que vem tem outro quando anunciou meu nome eu chorava tanto tanto que eu me tremia toda eu achei que eu não ia conseguir pegar o prêmio eu não consegui montar o slide aqui mas tem no YouTube assim eu me tremia tanto que aquilo para mim era tão surreal eu estava procuradora do Estado foi ela quem me entregou o prêmio o prêmio era cinco mil reais em dinheiro e para mim ele foi surreal sabe foi surreal porque eu não conseguia acreditar meu Deus é tipo só eu olhar para aqueles profissionais da mídia ali é a maior festa de jornalismo esse ano no ano que eu ganhei que o ano passado foi restrito por causa da pandemia mas é o maior prêmio de jornalismo do Acre e eu estava lá como vencedora assim falei olha de fato é muito gratificante olhar para trás e ver que as coisas deram certo que tudo que eu notei durante a minha graduação no caminho que eu trilhei depois de formada assim foi de extrema importância e em fevereiro em janeiro eu ganhei o prêmio em novembro em dezembro em janeiro eu me casei e aí a minha vida mudou um pouco foi muito difícil porque eu tive que decidir mudar ou continuar no Acre ou vir para o Nordeste para Maceió que é onde eu moro hoje eu chorei muito para mudar porque lá eu estava estabilizada eu estava apresentando fazendo rede assim hoje eu tenho 26 anos tudo que eu queria ser dentro do jornalismo eu já fui de verdade eu fui repórter produtora editora apresentadora ganhei prêmio fiz vivos para a rede fiz hora 1 fiz Globo Rural e assim realizada muito realizada eu falei olha agora chegou a hora de porque eu deixei minha família para trás deixei tudo para trás aí foi uma hora de eu me recolher um pouco eu preciso de uma pausa preciso cuidar um pouquinho do meu lado emocional também profissional graças a Deus está bem espero continuar mas sofri muito porque eu tinha medo de não conseguir continuar sendo jornalista e eu até na época postei no liquidinho porque o liquidinho hoje gente para quem pretende entrar na área faça um liquidinho usem o liquidinho porque é uma rede muito importante para nós jornalistas muito importante mesmo e quando eu apresentei o esporte uma vez eu fiz uma montagem quem está aí vai lembrar eu vendia café na faculdade torta, cupcake eu me virava na faculdade o Antônio inclusive já comprou muito café meu e aí eu fiz uma montagem eu apresentando Globo Esporte eu vendendo café e postei no liquidinho e assim o poste teve uma proporção muito grande ganhou uma admissão que eu nem imaginava eu não era acostumada a usar o liquidinho não esperava tanto e aí muitas pessoas começaram a me seguir no liquidinho depois disso e eu posso usar mais o liquidinho para vocês terem noção que é o Instagram porque na minha opinião para mim o jornalismo nunca foi status jornalismo para mim é paixão e nós somos jornalistas nós que estamos aqui que fizemos faculdade ou vocês que querem fazer são jornalistas repórter a gente tem alguns que não são formados infelizmente porque o jornalismo ele ainda não é obrigatório mas nós somos jornalistas e mudei minha vida e com medo eu sei que o professor está querendo me atrapalhar com medo me mudei para o Nordeste chorei muito sofri falei meu Deus eu não quero que a minha carreira termine aqui e eu postei isso no liquidinho que eu não queria que a minha carreira não terminasse ali e as coisas começaram a girar assim e antes de eu me mudar do Acre a CNN Brasil já tinha entrado em contato comigo para fazer uma cobertura por eles lá da enchente e na época eu não consegui cobrir por eles porque eu estava vindo embora mas eu falei olha se um dia precisarem de mim estou aqui quando eu cheguei em Maceió chorei um mês porque eu não consegui emprego no segundo mês a CNN entrou em contato comigo para fazer a cobertura presidencial aqui em três anos na rede amazônica eu ainda não tinha feito uma cobertura presidencial de repente eu estou fazendo uma cobertura presidencial pela CNN Brasil foi um pouco surreal no estado que eu não conhecia que eu não sabia detalhes o medo de errar nome o medo de mas deu tudo certo fui CNN mas como freelance e aí eu entre um contato e outro recentemente fui convidada pela TV Ponta Verde que aqui é SBT a participar do time dele sem entrar para o time agora eu sou SBT e é isso e recentemente eu passei em outro seletivo para recorda aqui mas como eu já tinha ingressado nesse projeto da SBT eu falei gente olha eu estou em outro projeto agora infelizmente não vou dar sequência nesse seletivo e eu cheguei aqui cheia de medo e amanhã o primeiro ano no Nordeste eu vou apresentar quem diria o primeiro ano nunca imaginei mas cá estou eu é isso cheiro Thalita obrigado eu também me emocionei aqui com a sua história lembro de você na universidade vendendo café que eu comprava de você as dificuldades que você passava e hoje você vejo que você está realizada e nós ficamos muito felizes então realmente a sua fala fecha muito bem a nossa proposta aqui de apresentar o curso de jornalismo no Campo Araguaia Campos Araguaia eu imagino que muitos alunos também tiveram a felicidade muitos alunos estão no Brasil afora trabalhando na televisão no jornal não dá para convidar todos para participar de uma atividade mas fiquei muito feliz pela escolha de você estar aqui imagino que nós vamos convidar você outras vezes para as atividades também dentro do próprio Campos tá bom e nós vamos fazer isso e não vou esquecer de você para você falar também com os nossos alunos tá bom abraço sucesso para você mais uma vez mas não vai embora não fica aí porque nós queremos agora abrir para a participação dos estudantes você que está aí será que há muitas perguntas a serem respondidas nesse fechamento aqui ô Tânia é com você ô Tânia Anjolin cadê a Tânia boa noite professor a Tânia teve alguns imprevistos pessoal então eu que vou estar passando as perguntas tá bom por favor obrigado viu Antony de nada vamos lá para a primeira pergunta que é do Ricardo Martins como o senhor vê o mercado de trabalho de jornalismo atualmente e futuramente bom eu vou passar essa resposta para a Thalita ela está no campo de trabalho no mercado Thalita como é que você responde olha é uma área eu me dei com algumas dificuldades no jornalismo no início e eu vou ser bem sincera para quem vai entrar o ego dentro da profissão na prática é um pouco travado a gente sofre um pouco com o ego o pessoal é uma luta às vezes e algumas vezes isso me incomodava porque quem está na externa quer ir para a apresentação e às vezes a pessoa chega na apresentação quem está na externa fica chateado é um mercado que cada vez mais eu acho que dependendo você não está fechado o mercado não está fechado mas hoje onde eu já passei e trabalhei é mais com menos então cada vez mais as equipes estão reduzidas para se fazer um trabalho de excelência quando eu estava na rede amazônica que é afiliada da Globo no norte eu atendia só para vocês terem uma noção na externa eu atendia o G1 eu fazia fotos para o G1 por isso que é tão importante quem for entrar participar desses projetos de extensão eu participava do G1 tirando foto fazendo sonora para as meninas auxiliava muito tanto que a maioria das reportagens às vezes entra em crédito do repórter da TV atendia a CBN às vezes eu estava numa pauta saia do meu ao vivo na TV e estava no vivo da CBN então isso é uma forma que as empresas de comunicação encontraram de fazer com que o jornalista ele migre entre todas as áreas mas tem sim vaga me surpreendeu muito eu chegar aqui e conseguir vaga mas está um pouco fechado e assim no norte eu ganhava menos por incrível que pareça as pessoas vão assustar e eu estou abrindo para vocês aqui porque você troca às vezes a canópolis as pessoas têm uma visão mas lá no norte eu ganhava menos do que eu ganho hoje hoje eu ganho bem melhor em relação ao que eu ganhava lá a carga horária é de 5 horas continua sendo 5 horas então assim vale a pena mas aproveite tudo para você ser um profissional versátil quando entrar no mercado de trabalho porque hoje o jornalismo pede isso para além disso o mercado também de jornalismo não se resume na verdade às mídias tradicionais hoje o campo está bastante aberto eu acho que o estudante geralmente pergunta quanto ganha aí eu acho que é um processo realmente em escala você começa ganhando menos você está desenvolvendo uma atividade e ao longo do tempo na medida que você vai ganhando experiência evidentemente você vai melhorando o salário e aí é claro você vai subindo degraus ao longo do tempo na carreira eu vejo os alunos inclusive a Bárbara por exemplo está aqui ela já trabalha e está na graduação ela também já exerce a atividade dela profissional o Gessé que é um aluno que ainda já terminou a graduação também ele trabalha eu vejo o movimento desses estudantes que mesmo ainda na graduação já estão desenvolvendo as atividades aqueles que estão recentemente terminaram já estão desenvolvendo a atividade eu acho que hoje nós temos uma necessidade muito de comunicadores mas como eu costumo dizer que é preciso entrar na universidade e sair realmente como jornalista não adianta apenas ter um diploma debaixo dos braços para você ter um espaço ganho conseguir atingir as suas metas financeiras o seu trabalho é necessário que reem objetivos saia um bom jornalista e aí sim eu acho que o mercado está aberto para os grandes e bons profissionais e o curso de jornalismo no Campos Araguaia tem sempre esse objetivo formar o aluno com muita competência com muita reflexão para atingir os objetivos entro em mais uma pergunta a Juliana Ribeiro ela fez a seguinte pergunta é possível ingressar ao curso de jornalismo somente pelo Enem? e parece que sim aí já é uma uma discussão bem institucional como é que é o nome dela? Juliana Ribeiro Juliana então penso que sim eu acho que a UFMT a aprovação é só pelo Enem como eu disse é apenas uma vez eu disse isso no comecinho é apenas uma vez ao ano a entrada para o curso de jornalismo tá bom? mas eu não quero afirmar aqui mas eu tenho quase convicção de que realmente a UFMT a entrada é pelo Enem tá bom? depois você dá uma pesquisada isso é fácil de você encontrar informação teve uma pergunta aqui também do Gustavo de Andrade que ele fala para fazer os projetos de extensão e iniciação científica precisa fazer alguma prova? olha como é que é o nome dele? Gustavo Gustavo o acesso aos cursos aos projetos de extensão eu na minha condição quer dizer eu acho que cada professor busca uma forma de seleção como eu dou aula para os alunos e eu os conheço eles vão se apresentando mostrando determinação a gente vai percebendo que ele tem realmente condições para aquilo a gente vai buscando alguma forma de inseri-los no projeto tá? é claro que alguns professores fazem uma seleção trabalham com coeficiente quer dizer define coeficiente porque na universidade você tem um coeficiente né? uma média em todas as disciplinas práticas e teóricas alguns professores até escolhem pelo coeficiente né? mas no meu caso por exemplo eu estou falando por mim como coordenador de projeto eu tenho uma relação de analisar os alunos ver a determinação deles né? de estarem nos projetos é isso que nós fazemos eu particularmente faço então quando você entra na universidade e você se mostra determinado enfim ativo nesse processo evidentemente que entrar no projeto não é algo difícil né? depende muito da sua determinação do seu desejo da sua garra né? e da sua dedicação é um mau curso quanto a entrar no projeto isso não é tão complexo assim tá? é claro que eu até penso que você talvez pergunte assim e bolsas né? há bolsas sim agora falar de de bolsas num momento como esse de pandemia corte de verbas da universidade é tão complicado realmente né? há uma redução de bolsas mas normalmente quer dizer fora desse processo aí de restrição de verbas há bolsas para a iniciação científica bolsa para os projetos de extensão né? quer dizer o aluno trabalha mas ele também tem um auxílio é pequeno mas um auxílio que já dá para você pagar a sua passagem para chegar até a universidade A Natália Ziensky ela pergunta qual foi o maior incentivo para cursar jornalismo e se teve algum jornalista ou fato que fez com que se apaixonasse pelo curso? Bom eu não vou falar por mim porque eu sou apaixonado do jornalismo desde o começo né? Eu entrei para o jornalismo e já sabia o que queria ser jornalismo tanto é que eu sou professor hoje então eu gostaria de saber alguém gostaria de responder a questão talvez a própria Juliana falou sobre isso Juliana você gostaria de dar o seu depoimento porque você escolheu o jornalismo respondendo a Natália né? Sim na verdade depois eu quero professor eu quero ouvir a Bárbara também depois porque é formada em direito foi para o jornalismo é verdade sim Juliana então na verdade eu decidi que eu iria fazer jornalismo eu estava na sétima série ensino fundamental muito bom eu sempre gostei eu sempre gostei muito de movimentos sociais eu sempre acompanhei muito movimentos sociais sempre fui ligada a essas causas e eu venho assim de um bairro periférico do estado de São Paulo então essas questões sociais sempre me me emocionaram muito e me impulsionaram então e eu enxergava no jornalismo uma capacidade de transformação social e aí a partir do momento que eu enxerguei o jornalismo desse modo eu falei não só existe uma profissão para mim é ser jornalista e aí eu continuei aí é claro que quando a gente chega no ensino médio terceiro ano que você vai escolher o curso aí dá aquele medo ai meu Deus será que é isso mesmo aí eu fiquei um pouquinho em dúvida ali entre jornalismo e direito mas aí eu falei não vai ser jornalismo coloquei jornalismo nas duas opções e foi isso mesmo e tanto que tipo sempre foi esse motivo que me motivou a escolher o jornalismo que as minhas pesquisas são todas relacionadas a movimentos sociais políticas e tudo e mais foi isso a capacidade de transformação da profissão tá joia obrigado Juliana bom no meu caso eu sempre gostei da área da comunicação porém eu venho de uma família que ninguém teve curso superior até chegar na minha geração né eu e minha irmã então quando eu fiz vestibular eu passei na época já era ENEM mas era a primeira prova unificada vocês façam as contas aí de que ano que foi faz um tempinho e aí eu coloquei como opção né pra federal eu não tive nota pra entrar pra jornalismo e como na universidade particular em Cuiabá não tinha eu fui pelo optei pelo pra uni pro curso curso de direito pro curso de direito porque o meu avô falava que eu precisava seguir uma profissão que me desse dinheiro e não felicidade porque não dava pra viver só de felicidade então eu acabei sendo assim eu passei pra direito e aí o meu avô falou assim você vai desperdiçar essa chance aí eu não tive nem coragem de falar eu vou seguir o meu coração vou seguir o meu sonho porque naquela época eu tinha 18 anos eu não sabia nem o que eu tava fazendo direito morava com os meus avós então eu precisava seguir o que tava o que tinha ali digamos assim terminei o curso mas eu lembro que quando eu fazia o ensino médio devia estar no primeiro ano nós fizemos uma visita a uma redação do Diário de Cuiabá lá em Cuiabá e quando eu vi o jornal sendo impresso quando eu vi as folhas passando pelas máquinas né que a gente viu eu falei meu Deus eu quero isso eu quero ter o meu nome escrito em algum lugar aí tanto que quando a minha matéria saiu no impresso eu fiquei meu Deus o meu nome tá escrito aí tipo eu venci na vida e tal tanto que o que me empolga hoje o que me empolga é tanto a prática eu trabalho com comunicação mais voltada pro marketing mas é comunicação pra assessoria e tudo mais o que mais me empolga é ter tanto a prática quanto a teoria me empolga então tanto a pesquisa estar num congresso falando sobre a minha pesquisa me empolga quanto ver o meu nome impresso ali no jornal eu falei meu Deus e aí depois que eu que eu cursei direito que eu vi que realmente não era aquilo eu falei não agora eu já trabalhava então eu já eu já tinha o meu dinheiro eu já tinha as minhas responsabilidades então eu falei agora eu posso escolher o que eu vou fazer e eu vou fazer jornalismo muito bem vamos perguntar a Tainara também Tainara e Luara por que que vocês escolheram o jornalismo? foi difícil a escolha? então foi e não foi então a gente fez assim de início eu tinha muita vontade de ser docente queria muito ser professora e eu ficava não, mas eu tinha professores que falavam você tem certeza? mas é isso mesmo e acabou que eu fui deixando um pouco isso de lado só que por eu assistir a televisão e ver ali pessoas que um pouco se pareciam comigo eu comecei a colocar na minha cabeça que eu queria ser a moça do tempo e inclusive eu martelo nessa tecla até os dias de hoje e quando eu cheguei no ensino médio eu não sabia o que eu ia fazer eu sabia que eu queria ser a moça do tempo mas eu ainda tinha dúvidas porque eu acho que eu passei pela mesma coisa que a Bárbara vai fazer algo que dá dinheiro e aí a minha mãe falou pra mim quem dá dinheiro é pai e mãe o resto você tem que ir atrás e foi que eu falei então eu vou fazer jornalismo e até então a minha outro curso que eu havia passado fiz vestibular e passei foi medicina veterinária mas eu falei eu não vou fazer a minha inscrição porque eu vou esperar uma aprovação no curso de jornalismo e aí foi quando veio e eu pensei eu vou porque a sociedade carece de informação nós precisamos de pessoas bem informadas para levar a informação para o outro para transformar o mundo porque nós sabemos que o jornalismo pode sim transformar o mundo e foi que eu escolhi e inclusive a Natália fez a pergunta e perguntou de um jornalista que inspirou e eu sempre martelo que é a Maju eu sou apaixonada não sei nem como seria a minha reação se eu crescesse aquela mulher e foi por isso que eu escolhi porque eu pensei que eu posso fazer a diferença posso levar a informação para o outro posso melhorar a sociedade foi isso muito bom Luara e aí Luara foi difícil escolher o jornalismo e como é que foi esse processo respondendo a Natália a minha história é mais simples com jornalismo eu cheguei no terceiro ano do ensino médio naquela dúvida o que eu vou fazer o que eu vou fazer e aí um primo meu tinha me convencido a fazer direito e aí eu estava convencida que eu queria direito e aí eu cheguei na reta final do terceiro ano e o meu pai ele assiste muito né jornal e acompanha e ele falou assim você não acha que tem jeito para o jornalismo você leva jeito para o jornalismo aí eu fiquei com aquilo assim eu falei será e aí quando foi eu cheguei na hora de lançar de escolher o curso né eu coloquei direito nas minhas duas opções e aí no último dia eu falei assim não vou mudar vou mudar uma opção e coloquei o jornalismo e passei e aí aqui estou apaixonada pelo curso maravilha Antony dá tempo de mais perguntas essa foi a última professor essa foi a última Antony queremos agradecer a você tá bom um abraço para você parabéns obrigado pelo trabalho parabéns pelo trabalho e obrigado pela atenção conosco a Tânia que não pôde ficar até o final também queremos agradecer aos organizadores do Portas Abertas nosso cumprimento saudoso e agradecimentos a todos vocês parabéns pela iniciativa que essa iniciativa se repita é claro que são tempos remotos mas nós podemos ainda desenvolver ainda mais essas atividades apresentando esses trabalhos queremos agradecer a você que está assistindo a gente aí eu vejo o número aqui são sete participantes na verdade eu estou vendo os participantes internos aqui na verdade não dá para saber quem está quem está externamente eu estou enganado aqui então eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo essa live aí no YouTube muito obrigado mesmo espero que nós tenhamos conseguido passar para vocês informações importantes sobre o curso de jornalismo e eu convido que convido a vocês a inscreverem no vestibular no Enem passar no curso de jornalismo da UFMT Campos Araguaia e serão muito bem recebidos e tenho certeza que vão encontrar um campus de portas abertas para vocês grande abraço e até a próxima oportunidade sucesso cuide-se ou cuidem-se obrigado professor eu quero agradecer se vocês me permitirem ainda quero agradecer também a participação dos estudantes das estudantes que estão aqui conosco tá bom muito obrigado a vocês gente tá muito obrigado mesmo e sucesso continuei com esse sucesso que eu vejo que vocês têm estampado nos olhos tá bom grande abraço gente Boa noite pessoal eu vou estar fazendo aqui a live então e hoje também foi o último dia do UFMT Portas Abertas e pra mim em particular foi um prazer participar desse evento foi bastante edificante ser monitor também das salas na qual eu aprendi um pouco mais sobre os cursos de engenharia que eu fui de jornalismo também agora então foi um prazer também ouvir a palestra de cada um de vocês a fala de cada um de vocês e aprender um pouco mais sobre jornalismo muito obrigado obrigado a você também viu